Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Juscelino Pela. Por quê? Por quê? A vida é dura? Pra que a bola? Então vamos pra cima deles! Continuando a correção do simulado da Guarda Municipal. Já resolvemos a gente de trânsito, iniciamos a Guarda Municipal, vamos continuar aqui. Concurso Prefeitura de Salvador, continuação. Olha aqui, mudou o banner. Olha a revisão. 8 de julho, sábado, de 8h20, 17h40, o dia todo aqui, 40 pontos. Revisão de conhecimento gerais. Língua portuguesa, 14 questões dividido entre Ulisses Macedos, gramática, Tatiana Castilho, análise de texto. Eu, eu, eu! Juscelino Pela ali, matemática e raciocínio lógico, matemático. O mago da informática, é o bruxo, é ele mesmo, Júlio Xavier. E aqui, olha ele, olha ele, o Wendel Sousa, o homem dos teclados, com legislação institucional, ingressos à venda. É, vente e brate, corra, garanto o seu que está acabando, mas vamos estudar a porra. Aqui, a questão 17. Considere verdadeiras afirmativas. Todos os marieiros sabem nadar. Problema deles. Se eles sabem nadar ou se não sabem nadar, não tem nada a ver com isso. Algumas pessoas que sabem nadar são pescadores. Problema deles também, né? Também não temos nada a ver com esse pessoal aí. É correto concluir o quê? Ah, é uma questão. É uma questão de lógica. Ah, professor, não vai cair lógica, mas essa aqui, sabe por raciocínio? Lógico, é. Basta colocar no diagrama. Procura qual é o planeta, qual é o mundo. Quando ele fala, todos os marieiros sabem nadar, eu pensei até que era negação do todo, mas não é. Bastava achar um marinheiro que não sabe nadar, né? Há pelo menos um marinheiro que não sabe nadar, né? Existem marinheiros que não sabem nadar? Pronto, já negava o todo. Só que ele deu outra proposição, outra afirmativa. Algumas pessoas que sabem nadar são pescadores. Então, o que é que acontece? Você vai colocar um mundo aqui. Nesse mundo, ó, quem está dentro é quem sabe nadar. E quem ficar do lado de fora é quem não sabe nadar. O que é que ele disse? Perdi a questão, gente. Todos os marinheiros sabem nadar. Eu vou colocar aqui dentro, né? Todos os marinheiros. Porque todos os marinheiros sabem nadar. Agora, nem todo mundo que sabe nadar é marinheiro. E deve existir gente que não sabe nadar. Mas, a única coisa que ele falou é que todos os marinheiros sabem nadar. Então, todos os marinheiros que estão dentro do mundo sabem nadar. Segunda afirmativa. Algumas pessoas que sabem nadar são pescadores. Ah! Algumas pessoas que também sabem nadar são pescadores. Pronto. Eu já sei que mais algumas pessoas ali que sabem nadar são pescadores. Mas, não posso fazer mais nada. É a única coisa. Desenvolvi e coloquei no desenho. Agora, você responde. Como é que eu acho a resposta certa, professor? Todas parecem certas, né? Mas, é aquela que você não pode contestar. Não tem chance de ser errada. Ele fala, alguns marinheiros são pescadores? Eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar que existe um marinheiro aqui que são pescadores. Quem sabe até todos os marinheiros são pescadores. A marinha do Brasil agora vai obrigar todos os marinheiros a pescar. E aí? Mas, eu não posso afirmar. Pode acontecer? Pode. Mas, não posso não contestar. Letra B. Alguns marinheiros não são pescadores? Se eu não posso provar que eles são, também não posso provar que eles não são. Alguns pescadores sabem nadar? É verdade. Essa não tem jeito de você dizer aí que não é. Por quê? Não tem como contestar. Alguns pescadores sabem nadar? Estou vendo aqui, realmente, alguns pescadores sabem nadar. E quem garantiu isso para você foi aquela afirmativa que disse, algumas pessoas que sabem nadar são pescadores. Algumas pessoas que sabem nadar são pescadores. Coloquei aqui dentro. Então, agora, não tem como tirar ele daqui, ó. Ele chega e diz, alguns pescadores sabem nadar? Lógico. E se algumas pessoas que sabem nadar são pescadores, alguns pescadores sabem nadar. Todas as pessoas que sabem nadar são marinheiros? Não. Todos os marinheiros sabem nadar. Agora, nem todo mundo que sabe nadar é marinheiro. Todos os marinheiros são pescadores? Eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar que todos os pescadores são marinheiros? Muito menos, ao contrário, que todos os marinheiros são pescadores. Então, a resposta correta é a letra C. Isso mesmo. Matamos mais uma. Vamos continuar? Para do comercial. Acabou. Depois a gente continua. Dezoito. Francisco está em uma fila. Você lembra da música do menudo? Você reprima. Você reprima. Eu só sabia fazer isso. Depois eu conto o outro para vocês. Francisco está em uma fila. Há oito pessoas na frente dele. Francisco. Aqui a gente conhece professores que tem muita gente na frente e atrás deles. Mas não muito falta. Francisco está em uma fila. Há oito pessoas na frente dele. Oito pessoas na frente dele. Ele é oitavo? Não. Não. Se tem oito pessoas na frente dele, ele é o nono. Pronto. Parabéns. Francisco está em uma fila. Há oito pessoas na frente dele. E trinta e seis pessoas atrás dele. Então tem oito pessoas na frente dele. Por isso que ele é o nono. E existem trinta e seis pessoas após ele, depois dele, atrás dele. Me ajude aí. Já dá para dizer quantas pessoas tem na fila? Dá. Dá. Porque oito com trinta e seis, quarenta e quatro. Com um, que é Francisco, que está aqui, quarenta e cinco. Parabéns. Você já descobriu que na fila tem quarenta e cinco pessoas. Você tem oito pessoas na frente dele. Trinta e seis pessoas atrás dele. Trinta e seis com oito. Quarenta e quatro. E ele, quarenta e cinco. Continuando a questão. Seu amigo, Manuel, está no centro da fila. Ou seja, há tantas pessoas à frente de Manuel, quanto atrás dele. Então, gente, essas questões de fila tem que ficar muito alerta. Já fizemos uma na prova de agentes de trânsito. Começando, Francisco está em uma fila. Há oito pessoas na frente dele e trinta e seis pessoas atrás dele. Seu amigo, com essa informação aí, oito pessoas na frente e trinta e seis depois, você descobriu a colocação de Francisco e descobriu o total de pessoas na fila. Agora, ele fala que seu amigo, Manuel, está no centro da fila. Ou seja, há tantas pessoas à frente de Manuel, quanto atrás dele. Para achar, gente, Manuel, a colocação de Manuel, que está no centro da fila, é só dividir o total de pessoas que estão na fila por dois. Porque quem está no centro da fila está no meio, está na metade da fila. Então, é só dividir, ó, quarenta e cinco por dois vai dar vinte e dois. Vinte e duas vezes vinte e quatro para quarenta e cinco, um. Mas baixe o zero e coloque a vírgula. Dez por dois dá cinco, cinco por dois dá dez, não vai dar nada. Porque, se você fez isso, não vai dar quebrada, ninguém fica em vinte e dois e meio. Mas para você saber que ele vai ficar em vigésimo terceiro. Você aproximar. Porque esse vinte e dois aqui, ó, não é a posição do Manuel. É o número de pessoas que vai ficar antes do Manuel e depois do Manuel. Vinte e dois mais vinte e dois, quarenta e quatro. Ele fica no meio, é o quadragésimo quinto. Então, a quadragésima quinto no geral. Mas a colocação dele, vocês estão vendo aqui, ó, vinte e três. Então, deixa eu colocar aqui. O Manuel na vigésima terceira posição. Então, ó, basta dividir o total por dois e aproximar. Para tirar a prova, quantos ficaram antes? Vinte e dois. Quantos ficaram depois? Vinte e dois. Vinte e dois com vinte e dois, quarenta e quatro. O ele vem ao vigésimo terceiro, quarenta e cinco. E ainda tem o quê? A pergunta. O número de pessoas que há entre Francisco e Manuel. Esse que é o drama. O número de pessoas que está entre Francisco e Manuel. Então, muito cuidado. Porque ele não quer nem Francisco nem Manuel. Como eu já falei em vídeos anteriores para a PM, não existe uma subtração só. Existem três tipos de subtração. Existe a subtração que você faz, como aqui, ó, vinte e três menos nove, quatorze. E está errado. Tem a subtração que você faz vinte e três menos nove, quatorze e soma um. Dá quinze. Você desconda que essa acontece. Essa aqui acontece. Se eu quisesse, se Francisco e Manuel estão na fila, e eu grito de lá, as pessoas que estão com a senha nove até a senha vinte e três, compareça aqui. Então, as pessoas que estão com a senha nove até a senha vinte e três, vão ser atendidos. O Francisco vai e o Manuel também vai. Então, vai dar quatorze mais um, quinze. Se você contar aí no nono, no vigésimo terceiro, dá quinze. Agora, ele quer as pessoas que estão entre. Ah, se ele quer que ele está entre, ele não quer nem Francisco nem Manuel. Então, é vinte e três menos nove, que é igual a quatorze, só que menos um, treze. Então, a matemática tem três tipos de subtração. Então, cuidado. O próprio número, o seu sucessor e o antecessor. Nesse caso aqui, o que é que as pessoas que estão entre Francisco e Manuel é o antecessor. Então, eu vou fazer aqui. Vinte e três menos nove, quatorze. Menos um, que eu não quero a origem, eu não quero o Francisco. O Manuel já saiu daqui. Então, quatorze menos um, treze. Então, a resposta correta aí é letra B. Então, olha gente, B está ali. É a resposta correta nessa questão. Lá no dia da prova, eu aconselho, para não ficar querendo saber se vai somar um ou se o que está em um. Não vai dar tempo de estudar isso agora. O que é que acontece? Você conta, quem está entre Francisco e Manuel. Me ajude. Dez, onze, doze, treze. Porque Francisco é o nono. Então, dez, onze, doze, treze. Décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono, vigésimo, vigésimo primeiro, vigésimo segundo. Não, eu vou pegar o vigésimo terceiro, que é o Manuel. Vou contar aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Treze pessoas estão entre Francisco e Manuel. Então, gente, matamos mais uma questão aí. Fechamos já quatro questões do simulado de guarda municipal. Daqui a pouco vem outro vídeo com mais questões. Seis questões aí para a gente terminar esse simulado. Valeu mais uma vez. Deus abençoe a todos. Vamos continuar ajudando. A viradura, para quem é mole, insista, persiste, não desista. Você não tem culpa nenhuma de ter nascido pobre, mas se você morrer pobre, a culpa é toda sua. Oh, caveira!